Hoje o camarão gigante retornou e o seu desafio será bem mob. Enfrentar e derrotar todos os mobs do Mobs as Mobs. Quem será o vencedor dessa batalha de mob? Muito obrigado, Lia Cis, pela sua sugestão, tá? E sem muita enrolação, pessoal, bora iniciar aqui essa batalha que formate serífica, né? Camarão retornou aí, maravilhoso, crayfish, cara, bonito, enfim, lembram dele? Faz uns dois meses que ele não aparece, eu acho. E bora testar ele primeiramente contra os maraquinos, né, pessoal? Baracoanas, eu acho que a gente já teve essa batalha, hein, velho? Mas não sei, hein, parece que não, na verdade. Ok, já deu hitkill em um baraquinho, vamos pôr outro baraquinho pra bater nele também, eita prela, pessoal. Gente, cara, esse crayfish dá hitkill em todo mundo, cara, que que é isso? Que negócio roubado, cara? Olha esse hitkill em geral. Baraquinhos aí, infelizmente, foram surrados pelo camarão gigante, hein, mano? Deixa eu testar eles agora contra a folhich, pessoal, vamos ver. Ó, a folhich deu dano, é, mas depois tomou, foi um pau, tadinho. Talvez, pessoal, a naga, com seus putisgrila. Nossa, que danasso que ela tomou, velho. Caraca, e morreu, é o fim. Nossa, oxe, a naga não tomou dano? Ela tomou, não, ela tomou dano pra caramba, velho. Caraca, o Ciri virou uma mula, esse caramão aqui. Caramão é difícil, né, ó, mano? Esse caramão, caramão não, é camarujo. Ah, sei lá o nome disso aqui, velho, caranguejo. Ah, enfim, pessoal, ele destruiu aí a naga. Bora testar agora contra o primeiro boss, hein? Frosty Man. Nossa, é o menino de Frosty. Olha isso aqui, velho. Mano, esse caranguejo é muito bonito. Não é caranguejo, é saramujo. Ai, como é que chama isso? Eu sempre esqueço, pessoal. Ah, eu não vou lembrar, mas eu não vou lembrar. Camarão, é camarão gigante, ó. Gente, será que o Frostman vai ganhar? Vai ser no limite. Nossa, o do maço. Caraca, vai ser no limite. No limite dessa batalha. Meu Deus do céu, pessoal. Nossa, no limite. O cara dele ficou com 20 de vida, pessoal. E o Frostman, infelizmente, foi aí. Ele, 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 ele. Agora contra o baraco. Porra, Deus do sol, vamos ver. Nossa senhora. Ô, caramujo, vem pra cá, meu querido. Vai, caramúmia. Meu Deus. Gente, o caramúmia é muito múmia, velho. Ai, que jumenta, cara. Parece uma mula. Ai, boa, ele parou de ser uma múmia. Ai, sim. Ai, ele voltou a ser uma mula? É isso? Ai, querido. Seja uma múmia. Gente, meu Deus do céu. Cara, ele é uma mula. Juro, não tem o que fazer. Ele é muito burro. Caraca, ele fez o poder épico. Meu Deus do céu. Vamos ver se ele vai pensar. Vai, querido. Ó, pessoal. Ele pensou. Não, ele não pensa. Ele é burro. Ele não acerta os inimigos. Ah, ele tá focando. Só tem mais dois. Caraca, agora tem cinco mil baraquinhos, mano. Aí, pessoal, boa. Vai, vai, vai focar o baraco. Como é que ele? Foca os filhos dele. Vamos, camarão. Caramujo. Caramba. Gente, esse camarujo aí é muito ruim, velho. Pessoal, eu tentei ajudar esse caramujo aí, mas, mano, ele é muito ruim. Muito cocô, sinceramente. E ele aí foi eliminado pelo baraco. Então, o primeiro a vencer dele, pessoal, foi o nosso maravilhoso baraquinho. E bora testar agora, pessoal, o caramujo aqui. Ô, meu Deus do céu. Camarão contra Ferros Dragonaut. Bom, vamos ver se ele vai conseguir dar dano no Ferros ou não. Eu acho que nem vai ter como ter essa batalha, né? Porque a hitbox, ele é muito bugada, mano. Ele não vai conseguir acertar. Putz, eu vou ter que ficar puxando. Vamos puxar, ó. Toma. É agora, pessoal. Bora ver. Vamos ver. Não, pessoal, ele não acerta, não, cara. Ele não consegue acertar o Ferros aí. Oi, tome na bundinha. Aqui é outra. Oi. Tome. É, o cara meu não vai conseguir, pessoal. O camarão não vai conseguir acertar o Ferros, viu? E é o fim, pessoal. Ferros Organaut, então, também eliminou o camarão. Então, quem sabe o vencedor aí, pessoal, foi os mobs com o Ferros e o Baraco ainda vivo, que eliminaram o camarão gigante. Então, pessoal, vou finalizar essa batalha por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, por favor, de apoiar bastante com o like. É de extrema importância. Eu vou fazendo por aqui. E nós vemos no próximo vídeo. Valeu. Boa louco. Boa louco. Boa louco.